Aleluia! 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 Amém. 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 e dora mai tاجaca a Cloud Kay e nenha unha e hangga kina letas cá'mんで Ando his throne round of grace Simbalé na buenoia e doutor nusa Andola tupiqian da na mata tambos sagayani nioo que sambe vibutunia pap deisofagacine chenel tambu Andola tupiqian da na xestra Ngole tapa no nye uconebian zuru kina uconegrani zuru kina kia ba ga iku nganderev a bbuk e na bura bura ngó Ului muito tucasamu, Andola tupiqian Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não.